Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Matou? Tira! Isso é tudo mentira! Seus pais não dão sossego, Su. Acredita? O que foi, filha? Eu quero morar em toda a porra! Eu preciso de você aqui. Agora você me entende? A menina que matou os pais. Meu nome é Daniel Cravinhos, de Paula e Silva. O menino que matou meus pais. Meu nome é Suzane Louise. Von Richthofen. Assista aos dois filmes. Dia 2 de abril, nos cinemas. Eu quero contar a minha história, a minha vida.